Antony, um diálogo secreto de Antony, dos quartos de final da competição. Antony, encara Sensenho, vai no cartão mais na relva do que na bola, não saiu nada bem. Seguindo ali o ressalto, ficava completamente isolado. Antony, Dalo, na ronda anterior, igualmente nos penaltis. O carro no corredor direito, vai para o remate. Antony, preparar o remate, aqui, um, dois, cinco. O tal livre andamento. Depois estamos a falar de equipa do terceiro escalão, recordo que ainda ontem, também, durante o Oxford. Dividem, lembrar aquilo que eram as equipas do futebol inglês, bem mais. Esta física. E dividem os jogos, o problema é que conseguem dividir os jogos. Antony, que é balda, lateral direito, Antony. E marcou dois golos, dos Spurs, esta temporada. Atenção a Antony. É curto, terrível, para o adversário, Antony. Já sabe. Assomar sete pontos em todos os possíveis. Antony, vai jogar o McTamina de exemplo. Quando chegou ao Charlton, chegou esta época, marcou aqui pela sétima vez. Cinco pelo United, dois pelo Ajax ainda. Antony. Vai no corte, e há ali um choque de cabeça. As partidas interrompidas. E a equipa acalmou. E o que é certo é que está, de facto, a jogar muito bem. Ele está aqui a jogar bem, frente ao Charlton. É verdade que é uma equipa do terceiro escalão, mas também tem jogado bem. Antony vai, Antony no 1 para 1, onde é fortíssimo. Agora, acaba por rematar contra o United, na última derrota da equipa. Foi no... Vila... 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 Vila...